No vídeo de hoje, eu vou ser o filho do poderoso, o gigantesco, o grande Godzilla Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome dele, Godzilla, que tá afundando ali atrás Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super mega 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e mega divertido Por que você tá parecendo um carro? Ué, é assim que quando você grita também, parece uma buzina Eu não grito assim Você parece aquele outro monstrengo lá, o tal do Siren Head lá Não pareço? Ah, você parece Não pareço não Vou tentar fazer o grito de novo Gostou? É sério Será que o pessoal acha que é uma sirene, algum tipo de coisa, um alarme? Não, eles acham que é um monstrão chegando Falando nisso, você não vai invadir a terra por um bom tempo, né? Por que não? Ah, porque senão sempre dá aquelas tretas com você, não dá? Espera, deixa eu subir nas suas costas Não, sai nas minhas costas Sai, sai, sai Pai, você já não pensou em depilar esses, sabe, esses escamones aqui, não? Não, as escamas do pai é legal Tu acha? Tu não acha? Tu também tem? A mamãe, a mamãe, a mamãe gostou de você por causa dessas escamonas? Ué, a escama é boa maneira Ih, que bafo rendo, hein, pai? Ah, tá falando de quê? Como eu fui o quê? O Kraken, né? É Bafo de Kraken Ah, e o seu, tá muito bonito, né? Tá muito cheiroso o seu, né? E as suas unhas tem que dar uma paradinha, né? Ai, eu só falo mal do pai Não é que eu falo mal do pai É que, papai, você tem que dar mais cuidado em você, olha aqui Tua pele tá parecendo de jacaré? Não, pera Mas eu sou um... Não sei se eu sou um jacaré Eu sou, sei lá, um dragão É, não sei como eu posso te falar Acho que a gente é mais pra um Godzilla, assim, da vida, sabe? Não, pera Vou te morder? Ah, eu vou dar uma passeada por aí, vai Não vai? Deixa, vai, eu sei que você tá cansado Eu vou dar uma passeada por aí, eu já venho Não vejo nenhum peixe, poxa Ai, 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 não tô, tudo bem, tudo bem Eu chequei meu dinheiro Ei, garoto Passa agora esse dinheiro, entendeu? Ai, tá legal, tá legal Me machuca, por favor O quê? Alguém apuras? Pera, pera, eu vou pegar aqui meu dinheiro, pera, pera Tá aqui, tá aqui Parem com isso Ai, o que que é isso? Vocês bandidos O que que é isso? Eu mostrei Não me machuca, por favor Eu quero que é meu dinheiro também Calma, não tá vendo que eu tô fazendo meus sons esquisitos Ai, mas isso é muito assustador, teu barulho Que estranho O que que eu mostro? Eu sou o filho do Godzilla, sabe? Eu vim aqui só pra dar uma olhadinha como é que tá a terra Eu não sou que nem meu pai que vai sair assim, tipo, quebrando tudo Senão eu seria assim, ó Ai, mas é muito gigante Imagina eu vou quebrar tudo que nem meu pai, sabe? Ih, acabei quebrando Foi mal, ó, só tava assim quando eu vim pra cá Ai, não, não, pera O teu pai é maior que isso? É, é que tipo assim A gente sempre quis morar aqui na terra, sabe? É mó legal Sim A gente entra num portal lá do nosso, da terra oca e vem pra cá Vocês moram no quê? Numa terra oca? É terra oca, é isso mesmo Que que é isso? É uma terra oca Isso eu entendi É tipo a terra, só que é debaixo da terra, digamos assim, entendeu? Ai, que confuso Mas por que que teu pai viria? Hã? Meu pai vai vir? Tu que disse? Não, ele falou que tava com ideia de vir, mas não vai vir Relaxa, só eu vim aqui Acho que eu... Você quer ser meu amiguinho? Não, teu mostrão gigante Não dá pra ser teu amigo Ah, quer ser meu amiguinho? Não Não, não ser teu amigo Não Para de me sustentar, eu vou chamar meu pai Seu pai? Sim, e meu pai conhece os homens Ah, como assim os homens? Ai não Se tu vier mais perto de mim, mais um pouquinho Eu vou chamar meu pai, ele vai chamar os homens Ai, pai A gente pode marcar uma calzinha Ah, filho Nada disso Ah Nunca confiou em mim, por que será, hein? Ai, ai, ai Tá, vou olhar e falar com meu pai Você não deu um pulaço, né? Eu tava te procurando Ah, pai Então, eu só vi um garoto, né? Deixa eu subir na sua cabeça Não, senão não dá pra falar Sai Pera Então, eu conheci um garoto ali Que ele tava Ia puro com uns bandidos, né? Ah Aí eu soltei um laser Fiz aqueles meus barulhos estranhos E ele falou que ia chamar os homens Porque tava assustado comigo Ah, não Os homens não Por quê? Ah, eles vão tentar me caçar de novo Ah, eles são muito chatos Ah, mas também Tu quer destruir toda a cidade? Tu quer o quê? Só Tu quer Em vez de tu passar pela beiradinha? Não Deixa eu passar por um monte de prédio Ah, deixa eu passar no meio, então Já que ele vai chamar os homens mesmo? Ah, não Você não vai começar a passar Ai, ai, ai Olha ele vindo Olha ele vindo Ai, ai Podia passar na beiradinha? Podia Mas eu vou passar no meio agora Quebrar tudo, né? É Vou quebrar tudo Já começou a soar os alarmes contra você? O quê? Os alarmes, tá escutando? Ah, filho Mas é só uma passadinha Só uma passadinha Calma Quebra 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 Ai Tem o prédio na frente Tem o prédio na frente Pai, tem o prédio Ai, ai Jogou tudo as coisas pro ar Ai, oi, pai Oi, que Ah, mas sem querer Eles vieram aqui pra te impedir O que é isso? O que é isso? Eles não estão A tecnologia nova deles não tá muito bem Pera, é? A tecnologia nova deles? É um helicóptero prédio muito sinistro Ah, destruiu Mas só isso? Eles mandaram isso contra você, pai? Eu acho que tem mais um, ó Ai, ai Cuidado, papai Tá vindo um monte Tá vindo um monte de helicópteros Tô escutando os barulhos das helices vindo Tô ouvindo umas formiguinhas Uma formiguinha, pai Mas formiguinha Toma essa Ai, meu filho derrotando Ai, que orgulho Pai, tu acha que eu devia fazer isso, pai? Bom, eles tão jogando na gente, né? Ah, esse é o forte, pai Calma Meu Deus do céu Toma 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 Help, eu Ai, meu Deus Calma, que eu tô foda Eu sou o filho gulho de gelha E eu tenho uma força absurda Ativar Será que tem mesmo? Aí, ativei uma força absurda Toma Aí, agora sim Tô tentando derrotar uns Mas eles tão bem longe Aí, acabei com ele Aí Tudo que eu vou acabar, você acaba antes Já que o pior é que barulha esses helicópteros Que aí Calma Calma Calma, derrotei Vai, toma Sai fora, seu helicóptero Helipóptero Chute no Godiziela Ah, pronto E nem causamos tanto assim na cidade É que não, viu? Vê esses mosquitos querer pegar e picar a gente, né? Ah, fica mó enchendo É, vamos pra frente Vai, pai, vai Não era bom a gente voltar pela água E daí a gente vai pelo cantinho mesmo, pai Não, eles encheram Pai Eles encheram Então eu vou subir nas tuas costas pra ir contigo Não Pai, eu não sei se a cidade tá muito bem, hein, pai Por quê? Por quê? O que você quer dizer com isso? Olha isso aqui que você fez Cadê? Cadê você? Cadê? Eu tô em cima... É sério que tu não consegue me achar? Achei Olha o meu tamanho pra você não me achar, pai Ah, que você parece uma formiga Aí, pera, pera que tá vindo um arroto Esse foi dos baos, hein? Esse arrotão, né? Esse... Nesse eu tô com fome, tá? Eu também tô Não Pera, foi meu estômago Não, pai, pai, pai Pai, é pior que o estômago, pai Pera, é pior que o meu estômago com fome, o que que é? Ele veio te... 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 Te acabar com você Cadê? Lá em cima do prédio Eu vim acabar com você É o King Kong Ah, você não Eu mesmo, Godzilla Tá pequeno, hein? Não tô, não Eu sou grande Lembra quem te derrotou a última vez? O que que você falou? Não Ô, King Kong Não adianta ficar com essa barra toda aí, não, tá? Não adianta O que que você falou, pera? Vem cá Vou te derrotar Vem Eu vou te derrotar Eu não faço nem cosquinha nele Tu acha que pode ficar cobrindo a cidade? Eu vou te derrotar Meu Deus, o poder do pé Raio do pezinho Eu vou te pegar, agora, então, peraí Raio da boquinha É, vem no soco, então Vou te empurrar Cadê ele? Aqui embaixo de você Raio do pezinho Não falta o raio do pé Ele é muito poderoso Quem? É, pro seu mirro, ele tinha soltado a teia com o dedo Ah, ele soltou Acho que é poder, não Mas cada vez os filmes estão ficando mais esquisitos, né? É, mas já derrotei Derrotou dessa vez? É, mas ele vai voltar Ah, imagina se tiver uma revanche entre Godzilla vs King Kong 2 Não, eu te afundi Eu joro que eu nunca mais venho pra cidade Por que? Eu tô nas suas costas, tô grudado Sai! Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Ai, né, tá muito rápido Quebra, quebra, quebra Eu vou puxar sua cardinha Não! Quebra, quebra, quebra Não puxa minha cardinha Ivor, tem pra água Ai, quebra, quebra Ai, pronto, tá de boa, né? Atravessamos a água, pronto Pronto Quebra, quebra, quebra Mas tá quebrando até a água? Não! Tá, tá, não vou quebrar mais Temos que voltar pro nosso portal agora, vamos Ih, rapaz Tu lembra de que? Lembro, confio Eu tenho uma ponte ali Não, você vai pular essa ponte, você não vai quebrar, né? Deixa eu analisar friamente Ó, o que você poderia fazer? Você poderia se abaixar e ir debaixo da ponte, pular a ponte Quebrar a ponte Ai, Godzilla, Godzilla, papai Ai, vamos embora, vai Caramba Caramba